Bom dia, bom dia. Bom dia, Campus Party, tudo bem com vocês? Quem tá com frio aí faz o... É, friozinho que desanima, né? Muito bem, deixa eu testar aqui se meu passador tá indo aqui. Eu acho que sim, né? Pra cima é ligadão, né? Pra cima é ligadão? Beleza. Tá dando umas piscadas na tela aí, mas vamos lá. Nós estamos ao vivo também aqui na internet, no streaming da Campus Party, streaming. Você vai entrar lá em... Fala, Darte Verde, vem cá. Dá um oi pra galera ali, rapidão. Aqui, ó. Presença ilustre na palestra do Sandeco, Darte Verde. Palmas pro Darte Verde, por favor! É isso aí. Nós vamos falar agora sobre inteligência artificial e sala de aula invertida. Eu vou mostrar pra você como é que eu tenho ensinado no Instituto Federal de Goiás, certo? Sobre inteligência artificial. E, antes de qualquer coisa, eu quero convidar você que tá aqui. Quem aqui é de Brasília? Levanta a mão. Ótimo! Um público maravilhoso. Quero convidar você a participar conosco da Campus Party Goiás, lá em Goiânia. Vai ser a primeira Campus Party dentro de um shopping, imagina. Cara, vai ser top, não é não? Imaginou? Não é? Show de bola, beleza? Então, eu quero convidar vocês a participar conosco lá na Campus Party Goiás. O que será? Tá aqui, ó. Nossa Campus Party Goiás aqui, ó. De 4 a 8 de setembro em Goiânia, no shopping Passeio das Águas, tá bom? Beleza? Beleza? Eu também vou estar aqui em Natal, do dia 16 a 18 de agosto. Natal. Tu percebeu, pelo sotaque, que eu não sou daqui nem de Goiânia, né? É, eu sou de Natal. Incrível, né? Então, ó. Natal é a Campus Party da praia, beleza? É a Campus Party mais bonita. E essa Campus Party aqui vai ser a melhor. É lógico, tá? Eu tô articulando a nossa Campus Party, tá? Então, eu moro já há 20 anos em Goiânia, mas eu sou potiguar e sou professor do Instituto Federal em Goiás, em Goiânia, beleza? E eu quero mostrar pra vocês hoje como é que eu tenho ensinado inteligência artificial lá na Campus Party, lá no IFG, beleza? Eu tô misturando os termos já, toda coisa, né? Vamos lá, então, ó. A gente sabe... Opa, não passou? Será que tá ligado? Tá ligado? Tá, vou ficar aqui, ó. Uma nova revolução já está acontecendo, tá certo? Uma nova revolução já está acontecendo. Antigamente, o pessoal, a produção humana era totalmente manual, né? Dessa forma cansativa. E aí, a partir de que a produção do homem foi evoluindo, surgiu a primeira revolução industrial, que é a revolução baseada em vapor, beleza? A revolução baseada em vapor é a nossa primeira revolução industrial. Depois, nós temos a segunda revolução industrial, que é a revolução baseada em eletricidade, tá? Após a revolução baseada em eletricidade, onde temos as máquinas, elas são alimentadas por energia elétrica. Agora, nós temos também a revolução baseada em computação. Essa é a terceira revolução industrial. Começa a se entrar computadores, né? Maquinalização dentro das indústrias, beleza? Agora, a nossa próxima revolução, que é a revolução onde eu tenho tudo conectado. Eu tenho informação para todos os lados, eu tenho informação no mundo ultraconectado, eu tenho dados para todos os lados, um conhecimento disponível para todos os lugares, né? Informação fácil e acessível para todos. Esse é conhecido como o mundo 4.0, o mundo 4.0, onde eu tenho Big Data, Inteligência Artificial e IoT. Ok, então, como nesse mundo 4.0, nós, como professores e os alunos, né? Como é que a gente vai se adequar a esse novo comportamento, essa nova mudança de era, né? A gente não está enfrentando uma era de mudanças, mas sim uma mudança de era. Como é que a gente vai se adequar? Como é que a gente vai ensinar novas tecnologias de uma nova forma? Como acontece assim na Campus Party, tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo momento, para chamar a atenção do aluno e para poder passar a informação, beleza? Então, uma das coisas que, um dos melhores lugares para que você possa aprender, é exatamente esse lugar aí, ó. A sua casa, beleza? Então, é um lugar onde você está lá, tranquilão, relaxadão, no cuecão, de boa, um lugar totalmente compliance para você, você está lá, para você poder aprender, mas aí você, para aprender, o que você tem que fazer, você sai da sua casa e se desloca até uma faculdade para juntar com o professor, para juntar com a galera, para aprender, beleza? Então, na sala de aula dentro da faculdade, você chega lá e a aula tradicional é mais ou menos assim, né? Onde o professor, ele é o centro da aula, beleza? O professor é o centro do momento, ele é o bambambam, ele é o cara, entendeu? É o fadão. E aí você tem o professor ensinando o conteúdo e os alunos simplesmente absorvendo o conteúdo, certo? E aí acontece, o professor, ele está sempre, quando ele vai começar alguma aula, ele tem sempre que fazer uma roda girar, né? Porque o aluno chega na sala de aula totalmente cru, então ele vai começar a explicar aquela informação para o aluno, ou passar o conteúdo para o aluno, aquela roda para girar já leva um tempo, beleza? Então, o que acontece? Eu sempre estava em sala de aula, sentado lá atrás, comportado, nunca fazia nada, e eu sempre achava uma coisa estranha, porque eu sempre fui um cara muito autodidata para aprender, né? E assim, você volta para a sua casa, vai fazer a tarefa, né? O professor passa a tarefa para a casa, essa aqui era mais ou menos como era o meu quarto, né? Eu sou torcedor do Vasco, e aí eu estou lá na minha casa fazendo minhas tarefas, né? Pô, pera aí, o símbolo do Vasco aí, velho, tá de sacanagem? Aqui, ó. Então, o professor, você tem o conteúdo em casa, beleza? Você tem o conteúdo na escola ou na faculdade, e o trabalho, a prática da coisa é passado para casa. Essa é a forma tradicional, ok? O que a gente propõe é o seguinte, a sala de aula invertida é o quê? É uma transformação nesse processo. A gente vai, a pessoa fala, sala de aula invertida é o quê? Todo mundo com a cabeça para baixo? Não, não é isso não, beleza? Sala de aula invertida, o quê que é? É, eu vou pegar agora, né? Aquilo que era o meu conteúdo, a tarefa que era em casa, né? Agora eu vou passar, na verdade, o conteúdo para casa, tá? Através de vídeos, através de texto, através de áudio, mas eu passo o conteúdo para casa, o aluno ver o conteúdo em casa, aquele conteúdo repetitivo, cara. O que aconteceu é que eu já estou acerto, eu vim do mercado, eu comecei a programar com uns 14 anos de idade, então, eu tenho 42 anos, são 28 anos na área. Então, já faz um bocado de tempo, e assim, sempre fui um cara autodidata, e você, quando você tinha alguma dúvida, você está isolado fazendo algum trabalho, não é? Então, o que a gente faz? Passa o conteúdo para casa, o cara assiste a aula, e eu, quando eu entrei para ser professor, eu, nas primeiras aulas foi bacana, porque você, né, é uma novidade. Mas, cara, depois de 7 anos, 10 anos repetindo a mesma coisa, mano, começa a ficar uma coisa chata, repetitiva, entendeu? Até para a gente, professor, é meio cansativo. Então, o aluno recebe esse conteúdo em casa, ele recebe a informação, e quando ele chega na sala de aula, ele já tem a informação. Então, a roda já chega girando, entende? A roda não chega, a gente vai começar a girar a roda. A roda já chega girando, né? E aí, a parte da sala da aula, invertindo tudo, né? Da parte tradicional, nós vamos transformar agora a tarefa, a atividade vai ser dentro da sala de aula, entende? Então, a sala de aula invertida, basicamente, o que é? A tradicional, eu tenho o conteúdo na sala de aula e a tarefa em casa. Na sala de aula invertida, eu tenho o conteúdo em casa e a tarefa na sala de aula, entende? Eu inverto o processo. Aí, vem aquelas questões, né? Quais são os ganhos? Quais são os benefícios disso aí? Primeira coisa, é o benefício exatamente que eu falei do aluno já chegar na sala de aula com conhecimento prévio. Quando eu converso com ele sobre alguma coisa, como, por exemplo, agentes inteligentes, ele já tem um entendimento do que é agente inteligente. Se ele tiver alguma dúvida, no início da aula, a gente começa. E quem está fazendo IA comigo agora aqui? Beleza, não é assim que está acontecendo lá? Então, você começa tirando as dúvidas que aconteceram em casa, não tendo nenhuma dúvida, ou tirado algumas dúvidas no início das aulas, o que é que eu faço? Atividade. Então, como eu sou um professor de inteligência artificial, da área de tecnologia, é muito importante a fixação da prática, entende? Então, o que está acontecendo agora é que eu posso agora fazer cada vez mais projetos dentro da sala de aula do que eu ficar somente repetindo a teoria. Beleza? Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é o seguinte. Pensa o seguinte. Quem já concluiu a faculdade que levanta a mão? Beleza. Imagina que você... Todo mundo teve um melhor professor, concorda? Eu tive alguns. E eu fico imaginando se eu pudesse rever as aulas do meu professor, que eu sempre gostei, e rever aquele conteúdo que ele deu para poder revisar o conteúdo que eu tive, cara. Então, como as aulas estão todas online, né? Num canal, digamos assim, é uma possibilidade de você poder rever essas aulas. Outra coisa legal. O cara pode assistir a aula dele. Já aconteceu isso, tá? O aluno chega, aí eu vou fazer a tarefa. Ele tem dificuldade de fazer a tarefa. Ah! Tu não viu o conteúdo, né, velho? Ah, professor, confesso, tu não vi. Então, senta aqui, liga teu foninho. Pá! Cinco, dez minutos. Resolveu a parada? Vamos trabalhar, entendeu? Então, muito rapidamente a gente consegue trabalhar o conteúdo para entrar na prática. Porque a prática, para a gente, é a mais importante, né? É o fixo, entendeu? Então, você poder rever o conteúdo na hora que você quiser e aonde você quiser. Já pensou? Quem nunca, né? Banheirão. Estou lá no WhatsApp. O professor passou a aula, né? Ah, vou assistir a aula do professor aqui. Mas que... Então, isso, cara, isso traz para a gente uma facilidade muito grande de transmitir o conteúdo, beleza? É muito legal isso, né? Tinha um outro benefício, agora que eu esqueci. Eram quatro. Mas gera... Na sala de aula, a gente gera muita integração. Então, aqui é bem isso mesmo, ó. Nossa sala de aula é bem isso mesmo, tá? Aí, depois, tem umas comidas, como os Ibebs, a gente faz na sala de aula. É bem legal, bem divertido. O pessoal gosta muito. Beleza? Vamos para frente, então. Então, eu vou dar aqui para vocês um exemplo de um conteúdo em casa que eu produzo do meu canal, certo? O nome do canal está no YouTube, é Canal Sandeco. Sandeco sou eu. E aí, eu criei esse canal para poder fazer as aulas invertidas, certo? Fui fazendo, tá ok? A gente tem um princípio de design thinking, que é o seguinte. Não peça licença, peça desculpa. Vai fazendo, depois resolve. Se der merda, depois... Então, aqui é um conteúdo em casa, tá? Vamos lá, cinco minutos, um videozinho, mas eu vou falar sobre Machine Learning, que eu espero que vocês entendam, saindo mais ou menos o que é a base do que é Machine Learning. Machine Learning, hoje, é inteligência artificial baseada em dados, beleza? Então, vamos lá. Quando a máquina aprende, que tipo de problema ela pode resolver? Quatro problemas que Machine Learning resolve. Vamos nessa! Muitas vezes me perguntam se a ciência de dados é difícil. Por isso, eu quero mostrar para você agora quatro tipos de problema que Machine Learning pode resolver. Mas pode ficar tranquilo, que nesse vídeo eu não vou mostrar nenhum programa de computador. Eu vou simplesmente falar dos problemas e da família, que cada problema pertence, beleza? Então, vamos lá. Muito bem, o primeiro problema é essa questão. O que é isso? Isso é A ou é B? Isso é zero ou é um? Sim ou não? O que é isso? É um problema muito comum aos seres humanos. Meu filho Pedro, de cinco anos, vive me fazendo essa pergunta. Papai, o que é isso? Aí eu olho para o objeto que ele está me mostrando e, pelas características do objeto, digo o que o objeto é. Nós, desde a antiguidade, resolvemos tal problema realizando o que chamamos de classificação. E a máquina também pode fazer a mesma coisa. A solução para problemas do tipo o que é isso, são extremamente importantes para o desenvolvimento de sistemas modernos baseados em Machine Learning, que abrange uma vasta gama de problemas no mundo real. Como, por exemplo, vai chover hoje? Sim ou não? A criança está com pneumonia? Sim ou não? Nessa imagem, tem uma pessoa? Sim ou não? O aluno vai deixar a faculdade? Sim ou não? O meu Vasco vai ser campeão esse ano? É. Nesse caso aí, eu acho que... É. É não mesmo. Então é isso. O primeiro tipo de problema é classificação. Agora nós vamos para o segundo tipo de problema. Quanto é? Ao contrário do problema, o que é isso? Que determina somente valores limitados, como sim ou não, A ou B. Os problemas do tipo quanto é, encontram valores numéricos reais. E eu vou dar um exemplo. Imagine que você quer vender a sua casa, que você já tem há uns 10 anos, mas como houve certa valorização na área, você não sabe o preço atual dela. Então o que você faz? Começa a conversar com seus vizinhos e pergunta qual o valor da casa deles. Ou com outras pessoas de outros lugares. Com base na comparação das características das casas dos seus vizinhos e da sua casa, você chegará a um valor hipotético satisfatório. E a máquina faz exatamente a mesma coisa. Essa família de algoritmos de machine learning, nós chamamos de regressão. Então a regressão pode prever valores como... Qual será a temperatura amanhã? Quanto que venderei o semestre que vem? Qual será a minha nota de disciplina em IA? Quanto que eu terei de dinheiro no final do mês? Rapaz, isso aí é fácil, é negativo. Essa família de algoritmos pode sempre te ajudar quando você precisar, como resposta, um valor. Bacana, né? Agora passaremos para o terceiro tipo de problemas que machine learning resolve. Quais são os grupos? Dessa vez, será necessário um certo tipo de intuição. Quando você está em um lugar com muita gente, como por exemplo na Campus Party, logo você começa a perceber certos grupos de pessoas. Pessoas que estão juntas por certa afinidade. Grupos de interesse. Na Campus, tem os que gostam de games, tem os que gostam de palestra, tem os que gostam de música, e assim vai. Essa é uma tarefa muito comum para o ser humano. E os algoritmos de agrupamento são muito bons nisso. Esses tipos de métodos de machine learning criam o que chamamos de cluster, do inglês, ou grupos, com uma tradução bem livre. E são ótimos para resolver problemas do tipo, quais clientes gostam de determinado gênero musical? Quais as características dos clientes que compram mais? Quais as características dos alunos que lagam a faculdade? Que tipo de pessoa adora farofa? Então, sempre que você precisar organizar os seus dados em grupos, os algoritmos de clusterização são uma mão na roda, cara. Agora o quarto e último problema que pode ser resolvido por machine learning. O que eu faço agora? Existe uma área da psicologia que é fantástica, chamada de behaviorismo, que procura examinar do modo mais objetivo o comportamento humano e dos animais, baseado em reforço, como recompensa ou punições. Um bom exemplo é como tentar adestrar o seu cão usando petisco. Isso é uma aprendizagem por reforço. A aprendizagem de máquina baseada em reforço faz a mesma coisa. Normalmente, o aprendizado baseado em reforço é bom para ajustes de sistemas automatizados, que precisam tomar muitas decisões sem orientação humana. Esse tipo de algoritmo realiza ações do tipo O sinal ficou amarelo, devo acelerar ou frear? Ela está dormindo, devo acordá-la? Está quente e ele está gripado. Liga ou não o ar-condicionado? A diferença básica entre esses algoritmos para os algoritmos de classificação é que eles coletam dados à medida que agem. Aprendem basicamente por tentativa e erro e por reforço. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima. Muito bem. Vem, Marfota. Vem andando, 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 andando. É muito lindo, não é não? Você vai mexer? Então, ele vai dar uma mexida porque está dando um probleminha no equipamento dele lá. Olha só. Então, esse vídeo é uma aula, certo? Então, tem toda uma teoria atrás desse vídeo e eles, alunos, podem ver quantas vezes quiser. O detalhe é que esse vídeo faz parte de uma sequência da sala de aula inventada e todos esses vídeos da sala de aula inventada estão no meu canal, mas estão públicos. Então, qualquer pessoa pode usar os vídeos do canal como sendo a referência da sala de aula invertida, entendeu? Para a inteligência artificial, beleza? Deu certo aí? Podemos ver? Vai mexendo mais? Então, é o que eu falei. O aluno, a aula, ela é curta, ela é animada, tem esse formato para que chame a atenção mesmo e não seja uma coisa entediante, tá bom? E assim, o pessoal tem se dado muito bem, graças a Deus, com esse modelo, né? Porque a gente tem produzido muito mais trabalho final, digamos assim, mais software, mais inteligência efetiva em projetos reais do que ficar somente repetindo, repetindo. Veja aqui, eu já vou para a próxima, já faz um ano que eu estou com esse projeto, já vou para a terceira turma de IA com esse processo de sala de aula invertida e tem dado super certo, né? Beleza? Posso passar? Tranquilão. Então, aqui é um exemplo, por exemplo... Ah, eu... Tá piscando ainda, mas beleza, deixa, cara, deixa, tá de boa, vambora. Aqui é um exemplo de uma aula onde eu uso um software chamado Orange Canvas, né? Então, veja bem, como é que eu faço? Aqui eu estou na aula, mas o software está rodando atrás de mim, então eu uso um esquema de chroma key e tal, para que possa ter interação maior com a galera que está assistindo a aula, certo? Ou que está vendo a aula naquele momento. Então, aqui eu estou fazendo inteligência artificial sem a necessidade de programar, que são os primeiros passos da turma de IA, beleza? Então, veja bem, é um software que eu uso, o Orange Canvas, e ele é fantástico porque eu só pego aqueles balãozinhos, vou juntando os dados, e no fim ele gera inteligência artificial, para que ele possa entender. Não? Ah, entendi, agora vamos para o grosso do negócio, né? Então, em alguns momentos, por exemplo, eu também junto com o pessoal ao vivo, e a gente faz aulas online ao vivo, de tira dúvida, ou então eu explico alguma matéria, ou então, por exemplo, é véspera de carnaval, como aconteceu esse ano, né? Não foi isso? Cadê o Igor? Foi véspera de carnaval, e eu falei, galera, é o seguinte, eu estou ligado que vocês não estão afim de ir para a aula, entendeu? Então, quem está afim de fazer uma aula online, não é? E a gente faz a aula ao vivo, eu passo o conteúdo todo ao vivo, a gente vai conversar ao vivo, e aí, vocês estão livres, assim. E assim, o detalhe é o seguinte, as minhas aulas de inteligência artificial são na sexta-feira de 10, das 7 às 10, ou seja, bem no sexto, entende? Da noite, né? Tipo isso. Assim, quando eu cheguei no IF, novato, professor novato, aí me deram os melhores horários. Segunda-feira é 7 horas da manhã, sexta-feira é 7 horas da noite, beleza? Pô, eu tomei aquilo como desafio, eu falei assim, não, vou ficar nesse horário para sempre. É verdade ou não é? Eu estou nesse horário desde muito tempo. Nossa aula é sexta-feira de Iá, sexta-feira à noite, às 7 às 10, e eu tenho aula de automação com o pessoal de automação de sistemas de informação, das 7 às 10 da manhã. E a aula da sexta-feira são 30 alunos. Esse semestre, porque o pessoal descobriu como é o modelo, eu tive que abrir várias, professor, pelo amor de Deus, deixa eu falar aí, hoje estou com 40 alunos na sala de aula, né? É um laboratório mesmo, de computadores, e a gente faz... A galera é meio apertada assim, mas, entendeu? A gente vai, beleza? Então, aqui é o pulo do gato, porque quando eu vou explicar alguma coisa que... Cadê? Volta aí. Então, estou explicando lá ao vivo, e aqui eu estou programando com eles, né? Também ensino programando. Aqui a coisa começa a ficar mais densa. Então, eu vou mostrando a programação, eu estou criando aqui um algoritmo baseado em derivadas, cara. Então, é um negócio assim, ultra complicado, para quem conhece da área, sabe... Mas, o pessoal... Aí eu tenho o pulo do gato, que é o momento assim, do tchan, entendeu? Então, eu dou um pulo do gato e mostro para eles lá. Beleza? Vamos lá. Então, tudo isso eu coloquei num canal no YouTube, aberto, e quando eu, por exemplo, essa aula de sexta-feira, prévia de carnaval, né, eu esperava 40 alunos, 40 alunos, assim, se tiver 20, valeu, tá show, massa, maravilha. Quando eu vi a contagem lá, tinha 187 pessoas na aula. Porque estava aberta, entendeu? Então, a pessoa pode entrar e participar da aula com a gente, mas, lógico, a prática, a coisa prática está toda conosco na sala de aula, que é o que, para a gente, agora é o mais importante, digamos assim. Beleza? O conteúdo está aberto para qualquer pessoa, ele pode ver em qualquer lugar, mas a prática a gente faz na sala de aula, beleza? Então, aqui são alguns vídeos. Eu gosto desses vídeos. Seja íntimo dos seus dados, é. Porque na inteligência artificial, baseada em dados, você precisa conhecer muito bem seus dados. Então, eu falo ao pessoal, vocês precisam conhecer seus dados. Então, seja íntimo dos seus dados, gente. Leva o bichinho para jantar, entendeu? Outra coisa é redes neurais, porque é um negócio super complicado, o pessoal acha. Então, eu falo, redes neurais, que diabo é isso? Nordestino, né, sabe como é que é? E eu gosto muito de farofa, desculpa, mas eu sou fã de farofa, então assim, eu sou grilado com o campus party, porque ele não me deixa entrar com farofa aqui. Isso é um absurdo. Vamos lá. Então, aqui é um exemplo de uma atividade em sala de aula, é um software que os meus alunos estão até mexendo agora, né? Nós estamos mexendo com isso aqui agora. Que é um sistema de previsão de evasão de aluno. Ou seja, eu pego os dados reais do Instituto Federal, eu tenho uma pancada de informação lá, várias linhas de informação histórica todos os anos, e eles constroem um software que é capaz de prever um aluno que acabou de entrar no Instituto usando inteligência artificial, se ele vai largar a faculdade. Então, eu consigo, eu ensino eles a fazer isso, e eles usam esse software como a base de conhecimento, desenvolvendo essa inteligência artificial. É claro que eu pego a base de dados, e a base de dados está toda zoada. Incrível, né? Tem nota menos um lá, nota onze. Como é que é isso? Então, você tem que arrumar toda a base, beleza? E aí, eu ensino para eles como arrumar, e depois, a partir disso, a gente cria uma inteligência que é capaz de prever, por exemplo, se um aluno vai reprovar na minha disciplina de A. Eu até brinco, me dá aqui sua matrícula, deixa eu ver. Ah, professor, pelo amor de Deus! Entendeu? Então, aqui, o Prediction, ele é um software, ele tem essa carinha aí, que ele consegue fazer essa previsão com essa assertividade, né? Se um aluno vai deixar. Então, qual é o legal disso aqui? Porque eu consigo, lá no IEF, nós temos psicopedagogas que podem acompanhar os alunos. Então, se existem alguns alunos que têm a tendência de evadir, por que não acompanhar? Mas, a questão é, imagina que a gente é o IEF aqui. Quem da gente aqui vai evadir do curso? Para a psicóloga, é complicado, né? Mas, se tiver um software que consegue apontar, não, tu vai, quem é tu? Leandro. Bom, o Leandro, tá a camisa do Brasil, tá com frio não, filho? Pô, bicho macho, né? Eu tô com frio não, tá? Só a camisa do Brasil, do peito da raça, buscando essa taça. Entendeu? Então, assim, o Leandro apontou, o software apontou pro Leandro. Aí, agora, vamos ver quais são as causas do porquê que o Leandro vai deixar o curso. Então, eles constroem isso dentro da sala de aula, beleza? Agora, eu quero mostrar uma experiência de um aluno, né? Que é o Pedro. Que o Pedro, ele hoje tá trabalhando em São Paulo, numa grande empresa de tecnologia, e ele pegou exatamente esse software que a gente construiu, que a gente constrói, né? E mostrou como exemplo, tá? Vamos lá, um exemplo. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Pedro. Sou desenvolvedor de aplicativos. E eu vou contar pra vocês um pouquinho aqui como foi a minha experiência com essas aulas do Sanderson, mais conhecido como Sandeco, durante o curso de IA na faculdade. Bom, uma das coisas que mais me chama a atenção é que você não precisa ficar perguntando pra ele o tempo todo. Tem as 20 aulas lá, então, por mais que fique repetitivo e essa voz chata dele falando o tempo todo, é muito interessante porque você pode voltar. E pra mim foi muito bacana. Por quê? Porque eu nunca tinha mexido com inteligência artificial, nunca tinha tido nenhum tipo de contato com o IA. Eu aprendi do zero tudo sobre inteligência artificial, hoje trabalho com inteligência artificial, usando essas videoaulas que o Sandeco coloca no canal. Uma das coisas que eu vejo que é vantagem é exatamente o que eu disse. Você pode ir lá, abrir o vídeo, ver e rever e rever e você leva pra sala de aula suas dúvidas. Você já chega na faculdade, vamos dizer assim, ou no curso, enfim, onde estiver sendo ministrado ali as videoaulas, já com as dúvidas. Você, na verdade, leva até alguns questionamentos de como você pode, por exemplo, otimizar a maneira como você está limpando os dados, a maneira como você está interpretando os dados, a maneira como você vai escolher o melhor algoritmo pra fazer as separações, enfim. Gostei muito, foi muito legal. Foi uma disciplina que, pra mim, enriqueceu muito meu portfólio. O trabalho final que a gente fez na disciplina foi crucial quando eu entrei pra participar de um processo seletivo. Pra ser CTO de uma startup que trabalha com padrões pra detecção de ansiedade e depressão nas pessoas. Um outro ponto muito bacana impactou a minha vida de uma forma onde eu consegui analisar as coisas de uma maneira muito mais ampla do que antes. Você consegue perceber e ar em tudo. Tudo que você vai fazer, você acha um padrão, onde você consegue colocar a máquina pra trabalhar pra você. Então, show de bola. Super recomendo. Sigam o canal. E você que curte inteligência artificial, tamo junto. É nóis. Valeu. Esse é o Pedrão. Já tá trabalhando na área de IA lá em São Paulo. Já tem uma galera também, eu tenho vários alunos meus, o Rogério, o Anderson e vários alunos meus que já estão trabalhando com IA porque passaram pela sala de aula invertida, beleza? Então, eu quero falar um pouco aqui pra os professores. Professores... Quantos professores temos aqui? Oh, que legal, hein? Pessoal, deixa eu falar um pouquinho da minha experiência, tá? Ah, eu não sou pedagogo, tá? Eu sou, assim, um pedagogo experimental, experiencial, digamos assim. Então, como é que eu tenho falado para os professores sobre essa nova forma de ensinar? E como a gente falou, eu participei aqui na Campus Party do Fórum da Educação do Futuro. Então, a gente discutiu bastante a educação do futuro. E um dos temas, o canal Sandeca foi um dos projetos que foram recomendados pela Campus Party. Isso vai chegar na mão do ministro da Educação, né? Eu espero que ele leia alguma coisa. Mas, assim, o que eu tenho vivido como experimento, experienciando a vida de professor é o seguinte. É que nós, como professores, a gente às vezes acha que a nossa primeira tarefa como professor, e também vocês, alunos, que a nossa primeira tarefa é ensinar. E, para mim, na verdade, a nossa primeira tarefa não é essa. A primeira tarefa, para mim, é exatamente... Ah, travou aqui. Motivar. Então, por que motivar? Porque, veja, se eu entro na sala de aula e se eu não der um motivar, não é? Motivar, pode ser também, beleza? A gente pode fazer festa com nossos alunos, né? Eu acho massa. Eu estou acampado aqui com 60 e poucos alunos do IFG Campus Goiânia, mais um tanto do IFG, são 150. Não é? Eu estou acampado com os caras no camping, beleza? Três horas da manhã, tocaram sertanejo no camping. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, nós é de Goiás, né? Vai tocar sertanejo aqui, traga pelo menos uma cervejinha. Então, assim, mas é motivar. Motivar é dar motivo para, beleza? Se eu não disser o porquê que inteligência artificial é bacana e onde ele pode chegar com a EIA, não vai adiantar de nada eu começar a ensinar. Entende? Não vai adiantar de nada. Então, o primeiro papel, ser eu como professor, galera, motivar, tá? Para mim, o segundo papel é ter experiência. Porque o que eu vou fazer dentro da sala de aula, já que eu vou fazer um ciclo invertido na sala de aula, eu preciso passar experimentos reais para os meus alunos. Eu tenho que passar a minha vivência de vida. Tenho que passar a minha vida para eles. Entendeu? Como é que foi acontecer comigo? É o caminho das pedras, é o pulo do gato. Entende? E isso só acontece quando você tem a experiência prática. Entende? Então, por exemplo, no nosso caso da tecnologia, a galera da tecnologia tem que desenvolver software, entregar software, tem que fazer startup, tem que trabalhar com isso. Certo? Tem que fazer a coisa experimental. Senão, fica tudo muito só no seu quadrado ali e a coisa não fica redonda. Beleza? Para mim, o terceiro ponto, ser referência. O que é ser referência? Se você está passando experiência de vida, né? Sua experiência de vida, não significa que o aluno, ele vai ser igual a você, tá? Mas eu gosto muito de dar esse exemplo quando eu estou na campus de São Paulo. Eu falei sobre essa palestra lá em São Paulo. E depois que acaba a campus, eu vou de carro, toda vez eu vou de carro. Adoro viajar de carro de Goiânia para São Paulo. Levo o estúdio do canal, faço uma tranqueira lá. E aí, quando é no domingo, pós-campus party, eu gosto de ir lá no pastel do japonês. Alguém na Paulista, alguém sabe onde é o pastel do japonês na Paulista? Vou te dar uma referência. Fica em frente ao MASP. Percebe? Mas eu não quero ir para o MASP. Eu quero ir para o pastel do japonês. Mas veja, eu não vou, eu não sou o objetivo do aluno, tá ligado? Eu sou o caminho pelo qual ele passa. Entendeu? O meu sonho é que ele seja maior do que eu. Entendeu? É igual o Louis Armstrong, né? Cantou naquela música What a Wonderful World. Ele fala assim, ó. Eu vejo as crianças chorando. E vejo elas crescendo. E elas saberão muito mais do que eu nunca nem imaginei saber. E penso comigo mesmo. Que mundo maravilhoso. Então, essa... O aluno tem que vir por ti, passar por ti, entende? Essa emoção, esse lance, essa... Se envolver com o aluno, entende? Que mundo maravilhoso. Só a partir daí, professor, é que tu vai ensinar. Percebe? Então, o processo na sala de ano divertido inverte também os valores do ensino dentro da sala de aula, entende? Para que você seja um cara mais próximo dos seus alunos. Seja amigo dos seus alunos. Para que você seja a referência e o caminho até chegar lá. Beleza? Muito bem. Agora vamos falar de... Vamos parar com isso, né? Cheiro... Cheiro... Estamos chorando. Estou aqui várias pessoas chorando. Eu sou chorão mesmo. Desculpa aí, gente. E eu estou meio emocionado por causa da Campus Party Goiás, né? A gente lutou muito por ela, para estar a Campus Party lá. Ano passado, eu estava aqui conversando com frontiers sobre a campus e agora a gente vai ter uma campus lá, né? E assim, para mim, a academia, de certa forma, ela é muito intimidadora. Sabe? Eu sofri como aluno a intimidação, né? Os professores serem intimidadores, aquela coisa assim. Cara, eu quero ser amigo do meu professor. Vamos tomar cerveja, velho. Vamos lá, entendeu? Então, a gente precisa quebrar isso, certo? De ser menos intimidador. A academia precisa ser menos intimidador. Vamos em frente, então. Para mim, toda academia tem que ser um pouco Campus Party, tá ligado? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Eu quero passar um pouquinho de conteúdo para vocês, beleza? Mais ou menos como eu passo para os meus alunos. Quero ver se vocês aprendem um pouco de A agora, tá? Por que inteligência artificial e por que agora? Vamos lá. Você sabia que a gente produz 2,5 exabates de dados por dia? 2,5. Você sabe o que significa isso? Significa que a gente está enchendo 20 milhões de iPhones X por dia. Por dia. Isso nas redes sociais, né? As produções de fotografia, né? Então, texto no Twitter. E aí vai. A gente produz esse volume de informação. Beleza? Mas aí quando o iPhone ficar maiorzão, vai caber tudo num só. Tranquilo, beleza? iPhone 20 aí, vai ser grandão. Beleza? Então, esse é o fenômeno que a gente chama de Big Data. Big Data é a internet. Beleza? Então, a gente tem informação para tudo que é lado. Então, o Big Data tem alguns Vs, certo? São cinco Vs. Cinco Vs do Big Data. O primeiro V do Big Data é isso aqui, ó. Variedade. O que significa isso? É que eu tenho dados. Para quem conhece a área de tecnologia, antes a gente tinha só base de dados e banco de dados, ou então naquela flanelha de Excel, aquela coisa, né? Hoje, dados para mim é imagem, texto, vídeo, áudio. Tudo para mim é dado, entende? Então, eu uso isso como informação. Cadê minha plaquinha? Quanto tempo que eu tenho? Cadê o Bro? 20? 20, vamos lá. Para poder acelerar, né? Então, vamos lá. A gente tem variedade, dados não estruturados, beleza? Esse é o primeiro V. O segundo V é volume. Em 2016, a gente... Só em 2016. Presta atenção nessa informação. Só em 2016, a gente produziu dados mais do que a humanidade produziu de 2015 para trás. Só em 2016. A gente superou em 2016 o que a gente chama de zettabyte, certo? Que é um sextilhão de bytes. Eu não vou nem explicar esse número. É um negócio gigantesco, beleza? Muito bem. O terceiro V, que é velocidade, eu preciso processar. Quando a coisa acontecer imediatamente, eu preciso processar isso de agora. Então, Big Data eu preciso de velocidade, tá bom? Então, veracidade. Pulsão é uma bagunça de dados, você tem que organizar, tá? O cientista de dados, o engenheiro de machine learning precisa organizar esses dados de tal forma que ele consiga transformar aquela bagunça em valor de dados, beleza? E o último V é exatamente valor. Valor de conhecimento, mas valor de mercado e valor de dados, certo? O pessoal fala assim, há 10, 15 anos atrás, as 10 maiores empresas do mundo eram na área de petróleo. Hoje, a décima é na área de petróleo. As nove para cima são todas na área baseada em dados. Ou seja, dados é o novo petróleo. Então, se você tem dados em casa, você tem petróleo em casa, cara. Se você trabalha com algum projeto, algum processo que tem dados, você tem petróleo em casa. Você precisa minerar esse petróleo para ganhar grana com isso, entende? Então, dados é valor. Eu até faço uma pergunta para os meus alunos. Você já pensou a faculdade perder todas as suas notas? Um banco, por exemplo, perder todos os dados dos clientes? Já pensou em uma faculdade perder todas as suas notas? Aí o aluno fala assim, não, professor, não se preocupe não, porque as notas já estão todas perdidas mesmo, né? Mas o que pode gerar dados? Alguém pode dizer para mim o que pode mais gerar dados? Por exemplo, uma torradeira pode ser? Beleza? Esse fenômeno chama-se IoT. Então, é um fenômeno onde agora, não somente os homens geram dados, mas também as coisas começam a gerar dados, tá bom? E aí, nós atingimos um zettabyte em 2016. A previsão é de 40 zettabytes em 2020. Ano que vem. Essa informação, toda essa quantidade de informação jogada na inteligência artificial, quanto mais informação ela tiver, mais rápido ela aprende e mais ela aprende, entende? Então, eu já dei essa informação aqui, né? Vamos para frente. Então, como é que a gente pode tirar proveito de tantos dados? Aí que está. Porque, veja, a inteligência artificial, ela nasceu em 1950. Por que só agora? Porque agora a gente tinha um foguete gigantesco, forte, só não tinha o quê? Petróleo. E quem é o petróleo? Os dados, entendeu? Agora a gente tem. Por isso que está acontecendo esse movimento da IA. Entendeu para entender? Então, assim, machine learning é aprendizado de máquina, né? Que a gente traduz livremente do inglês. É a inteligência artificial baseada em dados, entende? Que é a inteligência artificial. Veja, machine learning não é toda a inteligência artificial. É uma parte da inteligência artificial. Isso é uma confusão que o pessoal faz muito, certo? Então, vamos lá. O que é machine learning? Vou explicar para vocês de forma bem simples. Na programação tradicional, veja, a gente não faz isso aqui, ó. A gente entra regras, dados, dados, e a gente entra regras, certo? O que são essas regras? Os programas tradicionais. Onde tem if, while, a gente testa, né? Ah, se a idade do fulano for menor que 12, menor que 10, ele é criança. Menor que 9, ele é criança. Se a idade dele for maior que 10 e menor que 16, ou 17, ele é adolescente. Se a idade dele for maior que 17 até tanto, vai ser jovem. De tanto a tanto adulto, idade média, de tanto a tanto idoso. Viu a regra? Viu o dado? Percebeu? Agora você imagina que eu vou passar uma fotografia para alguém e digo, qual é a idade desse cara aqui? Vai falar, pela imagem, esse é o dado. Você vai falar assim, bom, esse cara aí deve ter, sei lá, ele é jovem, deve ter 17 anos, 18 anos. Como é que a gente faz isso com o computador, cara? Entende? Não é a mesma coisa, entende? Não é o mesmo lance, assim. A gente tem que mudar essa parada. Então, veja, olha como a gente está vindo de sala de aula invertida, invertendo tudo, né? Pois então, machine learning é exatamente uma inversão da programação tradicional. Olha só o que acontece. Machine learning é o quê? Eu entro mesmo nos dados, né? E aí eu tinha o quê? As regras, né? E lá eu tenho o quê? Respostas. Tá? Mas agora eu coloco as respostas na entrada. Ao invés de eu colocar as regras na entrada, eu coloco as respostas. Tipo, eu pego várias fotografias, 10 bilhões de fotografias, só que dizendo, cada fotografia, quem é? Isso aqui é um jovem, isso aqui é um adulto, isso aqui é uma criança, são as respostas. Beleza? E você acha que, o que você acha que vai sair do lado de lá? Hã? O que você acha que vai sair do lado de lá ali naquela interrogação? Exatamente o quê? As regras. Isso é machine learning. Isso é inteligência artificial. Entende? E agora eu vou pegar essas regras, vou voltar para a programação tradicional, porque eu não sabia como fazer as regras, né? Vou passar um novo dado e ele vai me dizer qual é o resultado. Percebe? Então, a inteligência artificial, machine learning, tem dois processos. O primeiro, como é um aprendizado de máquina, eu sou o professor da máquina, eu vou ensiná-lo o que é um jovem, uma criança, um adulto, um velho, não, não, não. Ele aprende o que é. Entende? Depois, eu faço o seguinte, ó, aprendeu, aprendi. Vou testar. Eu faço prova com ele, cara. Isso é sério. Eu faço teste com ele. E tem porcentagem de acerto e erro. Então, ele vai aprendendo e depois, se ele acertou, chegou num nível de acerto interessante, o que eu faço? Agora, eu vou passar um novo problema que ele não conhece e ele vai me dizer, olha, baseado no que eu aprendi, eu acho que o Léo, né? Leandro, Leandro aqui, o caba macho, é jovem. Entende? Aí você olha assim, pô, é jovem mesmo. O cara acertou. A máquina aprende dessa forma. Entende? Então, isso é machine learning. Deu para entender? Simples, né? Eu quero, vou dar um exemplo simples para vocês. Mais um exemplo, tá bom? Ó, foi aquele exemplo do vídeo. Se você tem, vamos supor que você tem uma casa, você quer vender a sua casa, você não sabe o valor dessa casa. O que é que você faz? Você vai e conversa com seus vizinhos. Ó, cara, diz aí, quanto é que você está valendo para a casa? Pô, cara, eu estou pedindo 200 mil na minha casa. Aí você faz assim, você pensa imediatamente, né? Pô, mas peraí, a casa do cara é menor que a minha, está mais acabada. Aí você fala assim, a minha casa vale mais, né? Aí você vai e conversa com outros vizinhos, a casa do cara é melhor ou é pior, e você vai fazendo o quê? Vai olhando essa casa, né? As casas aí, os valores, né? Tem esse tacho de marral aqui, é uma zoeira, tá bom? Sei por que tem esse tacho de marral aqui. Tá bem? O que vocês percebem aí? Olha os pontos. Desculpa, gente. Olha os pontos. O que vocês percebem aí? Uma tendência? Beleza? Tipo assim, vamos supor que aqui seja metro quadrado aqui embaixo. Quanto menor for a casa, mais barata ela é? Quanto maior for a casa, até chegar no tacho de marral lá, mais caro ela será, beleza? Então é exatamente isso aí, ó. Você pega, traça essa linha, tá? E essa linha, ó, vai te dizer mais ou menos o valor da tua casa. Beleza? Agora, qual é a regra que vai estar aplicada aqui? Beleza? Quinze minutos. Qual é a regra que está aplicada aqui, ó? Essa equação matemática, olha aqui, ó. Onde eu passo o metro quadrado aqui em X e ele vai me entregar o valor em Y. Me fala uma coisa, quando é que tu viu essa fórmula aí? Hã? No ensino médio. Aí você diz assim, não. Inteligência artificial é só para o pessoal que está depois do pós-pica-doutorado, entendeu? Desculpa. Mas assim, entendeu? E não é, velho. Ensino médio. Ensino médio, olha aí. Hã? Certo? Isso aqui é a equação da reta. Isso aqui é uma regressão linear simples. Tu viu, Gisele? Todo mundo, todo mundo viu isso na escola, certo? Super fácil de mexer. Passou o metro quadrado, ele te dá o valor. Básica assim. Tá? Agora, é claro, existem complexidades e complexidades, mas eu começo, toda complexidade, olha, presta atenção, olha aqui para mim. Coisas complexas, elas são compostas de coisas simples. Se você começa explicando mais simples, entendeu aquele conceito bem e pratica ele, você passa para um próximo nível. E você pega aquilo como se fosse um lego e você aumenta a complexidade e entendeu, fixou, praticou, você aumenta o nível. Beleza? Você vai aumentando níveis de complexidade até você chegar num nível mais alto de complexidade. Como, por exemplo, a... Não, não vou mostrar o Eimo, não. Vou mostrar o Eimo, não. Vou para frente. Não quero mostrar isso. Não, também não quero mostrar isso. Como, por exemplo, uma rede neural, né? Ah, meu Deus. Pulei toda... Não tem a rede neural aqui. Beleza. Então, o que é uma rede neural? Uma rede neural, na verdade, o que é? É uma composição de várias retas. Aquela retinha lá. Eu vou compor com outra, eu vou compor com outra, eu vou compor com outra, vou juntando aquilo lá, e aquilo vira toda uma rede neural baseada somente naquelas retinhas. Então, você vê que a rede neural é um negócio que se você entrar de cara nela, você vai não entender nada, você vai sofrer. Beleza? Mas, se você começar pelo mais simples e ir aumentando, você acaba chegando na rede neural. Isso aqui é um software que eu desenvolvi, certo? Que ele é capaz de dizer qual é... qual é a... a... Eu passo uma imagem, eu passei várias imagens de pneumonia para ele, de radiografia de tórax. Algumas imagens tinham pneumonia, outras imagens não tinham pneumonia. E eu falei para ele, essa aqui tem, essa aqui não tem, essa aqui tem, essa aqui não tem, assim como um professor, né, de medicina, ensina seus alunos, ó, aprende, cara, isso aqui, é esse o padrão, entende? Eu passei para a máquina e a máquina aprendeu o que é pneumonia e o que não é pneumonia. Beleza? Então eu estou passando um novo exemplo para a máquina, tá? E ele vai me dizer qual é a probabilidade de ter pneumonia naquela imagem. Beleza? De forma que eu crio aqui um especialista, digamos assim, em pneumonia, beleza? Aí os médicos já assustam, né? Ela vai tomar meio prego! Não, a ideia aqui é o seguinte, a OMS fala o seguinte, ó, para detectar, para a detecção da pneumonia, você tira a radiografia, beleza? E três pessoas opinam, três especialistas opinam em cima, é, o padrão ouro da OMS. Beleza? A questão é, cara, vai para o interior desse aí para você achar três, se você achar um, mas tá bom, né? Então, mas se tiver um e a máquina com ele, se os dois concordarem, já é voto maioria, beleza? Se isso empatar, isso é mandado para um comitê online e algum gestor opina sobre a pneumonia, fazendo o quê? O tríplice, entendeu? Do que o padrão ouro pede para que sejam feitos. A questão é que, por exemplo, qual a importância do projeto desse? Lá em Goiânia, por exemplo, 30% dos casos de pneumonia, o diagnóstico está errado, está feito um levantamento pelo pessoal do IPTESP, tá? O Pneumocad, que é esse software que eu criei, ele chega a um acerto de 94% na detecção da pneumonia, dos testes, beleza? E aí eu crio um comitê, esse comitê, e o gestor, detalhe o seguinte, não sei se vocês viram, mas quando vai detectar alguém, algum novo caso de pneumonia chega, eu coloco o ponto de GPS de onde a pessoa mora. Depois o gestor, ele pode abrir o mapa da cidade e ver focos de pneumonia na cidade, né? O que ajuda. tudo isso baseado em inteligência artificial. E isso, por exemplo, os meus alunos vão aprender agora no semestre que vem, que é a próxima etapa do IA, que é inteligência artificial avançada, certo? Mas tudo começou com aquela pequena reta. Certo? Então, o pessoal me pergunta assim, professor, eu não sou da área de programação, eu não sou da área de TI, eu gostaria muito de fazer, mexer com o IA. assim, cara, você tem o que muitos não, 10 minutos, você tem o que muitos não tem na mão, que é o problema. Porque a gente da TI, galera, a gente tem a solução, mas a inteligência artificial sem um problema efetivo não resolve nada. Entende? Então, hoje em dia, as áreas estão, eu coloquei minha mão aqui, está difícil sair. Espera aí. E o controle ficou aqui dentro, olha só, que coisa terrível. Aí, saiu. as áreas hoje, elas estão se fundindo, elas estão se misturando, porque eu precisei conversar com o pessoal da medicina para saber o que é pneumonia, nem sei o que é até hoje. Mas eu precisei conversar com eles para eles validarem o problema, entendeu? Então, é muito comum, quem aqui não é da área de TI, levanta a mão. Beleza, qual a tua área? Educação. Também. Você? Também. Quem mais? Diferente, alguma coisa diferente. como? Banco? Bancária. Oi? Publicitária. Então, assim, todas essas áreas podem, por exemplo, no caso de vocês, o Predux fechou de bola, certo? Bancária, detecção de fraude, muito comum. No marketing, é aquele lance de você identificar grupos dentro de um grande grupo para você saber onde você pode aplicar. tem um caso interessante que é o caso do Walmart, sabe desse caso não? Que o cara aplicou, o que que eles fizeram? Eles pegaram os dados de compra dos clientes dos Estados Unidos, do Walmart, e eles identificaram o seguinte padrão, eles identificaram que nos Estados Unidos é... homem, casado, sexta-feira, cerveja. Pode dizer assim, mas... que inteligência burda, você precisa fazer... Só tem um detalhe, fralda, alto consumo de fralda. O cara tá... Não é bem isso. Então, ó, homem, casado, cerveja, sexta-feira, fralda. Apareceu, porque é de marketing, né? Apareceu essa informação para a galera do marketing do Walmart. Assim, ficaram curiosos, né? Aí foram investigar, assim, porque o algoritmo de clusterização agrupou, né? Aí os caras foram perceber o seguinte, foram entrevistar a galera que estava comprando, na sexta-feira a estar da cerveja e da fralda. Mas assim, a resposta padrona é o seguinte, ó, ó, é o seguinte, eu venho aqui na sexta-feira, depois do trabalho, para comprar a cerveja e eu não quero voltar. Não quero voltar. E aí, normalmente, a minha mulher me manda comprar fralda. O menino. Só que, cara, vamos ser... Homens, por favor, vamos ser sinceros. Tu lembra de quanto de fralda tem no teu filho lá em casa? Ninguém lembra. Nenhum homem sabe. Mas a mulher sabe, certo? Então, o cara vai assim, para garantir, vou levar uns três pacotes aqui. Beleza? Ação do Walmart, a gôndola da cerveja em frente à gôndola da fralda. Cara, estourou, velho. Quer dizer, você tem toda uma ação baseada em inteligência artificial, beleza? Então, de qualquer área que vocês falarem aqui, tem algum tipo de aplicação que pode ser feita com IA. e eu quero desafiar vocês porque lá no meu canal eu ensino as pessoas... Aquela minha esposa, hein, está aí? Etienne? Foi buscar meu filho lá dentro. Etienne é psicóloga, ela tem doutorado em psicologia, ela acabou o doutorado dela há pouco tempo aqui na UNB, beleza? Ela usou a inteligência artificial na tese de doutorado dela. O que ela fez? Ela pegou e fez umas entrevistas. Ela estudou a relação família, escola, adolescente e escola. Ela estudou essa relação, né? Então, o que ela fez? Ela fez uma série de entrevistas com os pais, certo? E depois, ela transcreveu essas entrevistas... Cinco minutos. Ela transcreveu essas entrevistas para uma base de dados, o texto. Nós pegamos essas entrevistas... Sabe aquele software dos balãozinhos que é só fácil pra caramba? Pois é, ela usou isso. Ela pegou as entrevistas, transcreveu as entrevistas e passou para a máquina. A máquina, ela entendeu o linguajar de cada entrevistado. O linguajar. De tal forma que ele, quando ele foi plotar numa tela, as pessoas, ele começou a separar as pessoas que tinham o linguajar parecido. Entende? Então, aí, quando você vinha assim do lado direito do gráfico, do lado esquerdo, né? É, do lado esquerdo de vocês. Então, do lado esquerdo, assim, tinha um pessoal que tinha... Aí ela foi ver nos dados lá que o pessoal tinha formação superior, agrupado. O linguajar deles, o que que eles estavam pensando sobre a educação, relação, escola e família. Daí, ela pode, desse grupo, subselecionar o grupo e saber quais são os tópicos principais que esse pessoal está pensando. Entende? Quais são as palavras-chave? Quais são... Para entender, fazer uma pré-análise usando IA. Ah, está ali. Dá tchau para a galera aí, ó. Estou falando de ti. Então, também, por exemplo, o pessoal que tem um viés mais religioso, A também, ele descobriu e agrupou mais em outro lugar e ela foi identificada essas informações. Então, veja, na área de psicologia, lá em Goiânia tem um pessoal que está usando IA para... Eu tenho um grupo porque como eu tenho tempo... Estou acabando, tá, pessoal? Como eu tenho tempo agora para trabalhar mais a disciplina na prática, então a gente está criando startup startups dentro da disciplina. E eu tenho um grupo lá que está criando uma startup para... Beleza, já perguntas. Eu tenho um grupo que tem startup lá que está criando na área de psicologia para identificar depressão baseada em texto. Tem um que está fazendo desafio. Ele diz que quer detectar mentira baseada em voz. Esse é um desafio bom, velho. Certo? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer demais a... apresento vocês aqui. Eu não vou fazer toda a apresentação, mas eu estou online no canal Sandeco, Então eu vou passar para lá, ó. Essas aqui são as histórias. Estou falando... Eu falo sobre como a IA vai extinguir 47% dos trabalhos. Eu explico como você pode se valer disso, tá? Então... O senhor dos livrados da Skynet, porque a gente tem medo dessas coisas também, né? Então, como saber mais, você pode... Opa! Aí, no canal Sandeco. Beleza? Obrigado. Tem perguntas? Perguntas, perguntas. Várias perguntas. Vamos lá. Deixa eu passar o passador aqui. Pode fazer a pergunta que eu estou ouvindo. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Larissa, sou professora. Eu dou aula para anos finais em ensino médio. Certo. E extremamente interessada por tudo que você falou aí. Legal. Já consigo pensar em várias aplicações. Já estou seguindo esse canal já há um tempo. Mas, assim, a minha pergunta vem em relação à aula invertida. Como que você consegue construir essa cultura de o aluno efetivamente estudar em casa? Certo. Sabe? Porque essa é a angústia, eu acho, minha de alguns professores. Eu também sofro muito com isso. Mas a questão é você vai perceber na prática. Porque se ele não fizer a prática, você vai perceber que ele não teve a teoria. E é engraçado. E também, eu acho assim, depende também... Como é o seu nome? Larissa. Larissa. A relação do professor-aluno, se for uma relação de cobrança, você tem que ver... Aí, meu irmão, já era. Volta para o tradicional, porque você não vai conseguir fazer essa aula invertida, beleza? Tem que ver uma relação de confiança. A gente não ensina nossos alunos a terem confiança em chegar na gente. E até, assim, quando ele fala assim, eu falo, cara, não assistiu a aula, né? Mas eu falo, não falo num tom duro, pesado. E o cara ri na hora. Ele se entrega, não tem jeito, sabe? Então, a educação, ela está mudando muito para que a gente tenha um processo de amizade, entretenimento, conhecimento com resultado, beleza? Então, se você não tiver uma relação próxima do seu aluno, você não vai conseguir fazer a sala de aula divertida. Nem tenta, porque você não vai conseguir. É uma relação muito de confiança. Até porque a gente não ensina ética dentro da sala de aula, beleza? O mais prejudicado em não ver a aula é ele mesmo. Bom dia, meu nome é Raquel. Oi, Raquel. Eu, na verdade, eu tenho duas perguntas. Pode fazer. A primeira, eu também gostei muito da sua palestra e eu queria conhecer um pouco, se possível, de maneira breve, como funciona o seu processo avaliativo dentro desse contexto de sala de aula invertida. Beleza. E a segunda pergunta é também, se você pudesse dar um exemplo de maneira simplificada como você fez para a gente que é leigo na área entender sobre inteligência artificial, sobre como a inteligência artificial pode contribuir no aprendizado de línguas estrangeiras ou da própria língua portuguesa, no caso de libras, enfim. Legal essa pergunta sua. Eu vou começar pela segunda, pode ser? Tem um grupo nosso que tem, lá no IFG, eles criaram uma luva, certo? Que você faz o movimento da libra e ele fala o que você diz. Então, é legal para que você possa, imagina, é claro que a gente tem que evoluir, mas imagina que você possa ter essa luva em casa e você faz o movimento da libra que deve ser correto e ele fala a palavra na tela. Entende? Uma outra forma é, você pode ter uma câmera que a inteligência sabe quais são os movimentos, assim como a pessoa que conhece, e faz reconhecimento visual do seu movimento, do seu posição da libra, eu não sei, desculpa, eu não sei dizer como é que é o sinal, né? A configuração de mão de rosto para você identificar através de uma rede neural convolucional que é o que eu ensino aos meus alunos, a qual símbolo representa, já existem vários projetos nesse sentido, aquele movimento que você fez. E aí você pode usar isso como sendo um tutor inteligente em casa. Entende? Outra pergunta sua que foi a primeira é o processo avaliativo. Desculpa, professores, mas eu detesto prova. Eu sou um cara que eu detesto prova. Eu odeio prova. Para mim, prova não prova nada. Outras pessoas podem pensar diferente. Tá, é a minha opinião, beleza? Eu tenho a liberdade de fazer processos mais práticos de trabalho, entregas reais. O que eu faço com eles? Eles pegam problemas reais e tentam resolver os problemas reais. E em cima desses problemas reais, o resultado vai ser a avaliação deles. É isso, certo? Mas eu faço pequenas avaliações também, pequenas entregas e tal. Assim como é no processo de entrega de um software para um cliente. Então, é engraçado o seguinte, você falar isso, porque quando eles vão me entregar o software, eu falo, a galera, agora saiu o professor, entrou o cliente. Ah, meu irmão, eu chego o pau. Isso aqui tá uma porcaria, velho. Entendeu? Porque eu tenho que treinar o cara, ele vai passar por um processo, eu passei por isso, eu tenho que treiná-lo até nesse sentido. Há alguns esquecem que eu troquei de papel, aí começa a se tremer, mas ele tem que passar por isso para ele poder aprender. Então, o processo avaliativo meu é isso, eu não faço prova de jeito nenhum, eu não gosto. Mas é porque eu tenho essa liberdade também, algumas instituições não dão essa liberdade, mas quem sabe a gente não muda isso. Beleza? Mais perguntas? Lá atrás. Opa, meu nome é Vilmar, eu sou formado na área de sistema de informação e recentemente comecei uma pós na área de inteligência artificial. Beleza. Eu queria saber de você, qual que é o conselho profissional para quem está iniciando nessa área? Prática. Prática, ó, tem um site na internet, não sei se você conhece, chamado Kaggle, certo? Esse site é um site de competição de problemas reais. se eu tivesse a internet eu mostrado para vocês aqui. Eles pagam prêmios para você resolver o problema, tipo o Hackathon que acontece na Campus Party. Não sei se você sabe, mas em Campus Party São Paulo teve um Hackathon lá que a galera da Visa pagou 25 mil reais para quem ganhou o Hackathon. Beleza? Você já pensou o cara chegar em casa, ó mãe, eu falo isso nas minhas palestras da Campus, ó mãe, cheguei na Campus Party, aí a mãe lá dentro, né? Já sei, né? Estava só jogando videogame lá. Não, mãe, eu participei de um Hackathon lá e ganhei 25 mil. Meu filho, Campus Party é uma coisa tão boa. Que coisa linda essa Campus Party, né? Vá sempre, viu? Vá sempre. Mamãe aconselha. Então, é, o que eu estava te falando, é prática, cara. É, por isso que a sala de aula invertida é importante, porque eu pego dados reais e problemas reais e tento aplicar na vida real do aluno. Então, se você não tem isso, eu aconselho você a ir para o Kaggle. O Kaggle é um site internacional de competição na área de inteligência artificial que eles pagam, já chegaram a pagar premiação de 1 milhão e 200 mil dólares. 1 milhão, não estou brincando não. 1 milhão e 200 mil dólares para quem conseguir resolver o problema que eles tinham colocado lá. Beleza? Então, é muito comum. E o legal é o seguinte, se você não conseguiu resolver, a galera que resolveu a solução deles está lá. Olha que legal, cara. Porque depois que a solução está completa, todo mundo tem que ver o que aconteceu, né? Você aprende com quem os caras topam. Detalho é o seguinte, logo de cara a gente pensa assim, ah, mas isso aí é coisa para americano, isso aí é coisa para japonês, isso aí é coisa para europeu. Vou te falar uma coisa, o top 1 do Kaggle é brasileiro, velho, e trabalha na Petrobras. top 1 do Kaggle. Agora, depois de tanto dinheiro, ele largou, mas agora ele foi embora para os Estados Unidos para abrir uma empresa no Vale Silício. Mas deve ser legal, cara, mostrar para a gente que a gente está em condição. Beleza? Mais pergunta? Bom dia, eu queria te perguntar sobre o seu software, o Pneu Mocad, né? Onde você conseguiu os dados para alimentar a sua inteligência artificial? Isso foi muito burocrático você conseguiu esses dados? Foi, extremamente. Tanto é que o software, ele não está, assim, ativo, exatamente por causa da burocracia, mas eu consegui com a Universidade Federal, tem um instituto chamado IPTESP, e eles têm esses dados lá de informação. tanto é que o trabalho, a pesquisa que eles fizeram em relação à quantidade de erros avaliativos lá vem deles, então a base de dados vem deles, entendeu? Começou com o projeto de doutorado do meu orientador, depois passou para mim, e aí a gente continuou o projeto, mas infelizmente por causa da burocracia deu uma travada, sabe? Deu uma travada legal, mas, cara, mas foi legal porque a gente, no final das contas, colocamos em prática e funcionou, né? Agora, se a galera vai dar continuidade aí é com eles, beleza? Até porque é propriedade deles, né? Faz parte de uma pesquisa também. É isso. Aqui, a pergunta está aqui na frente. Aqui atrás, vai lá. Opa, bom dia. Meu nome é Gilberto, eu sou estudante do IEF também, no campus Formosa. Oh, legal. É, primeiro, parabenizar, eu achei muito legal a sua palestra. A pergunta é a seguinte, eu vi que você passou ali um slide falando sobre o impacto das profissões, né? Dentro da, com relação à IA. Eu queria que você falasse rapidamente sobre isso, esse impacto a longo e médio prazo em cima dessas profissões. Beleza, eu tenho um vídeo no meu canal chamado lá Trabalho Mecânico Pertence à Máquina. Não faz sentido. Então, o que faz o seguinte, a pesquisa de Oxford fala o seguinte, encerrado, posso só responder dele? A pesquisa de Oxford faz o seguinte, 47% dos empregos mundiais serão substituídos por automação, sobretudo os trabalhos mecânicos, certo? O que acontece é que está havendo uma ampliação desse conceito de que também alguns processos intelectuais também serão substituídos, beleza? Mas pensa comigo, faz a reflexão comigo o tanto que pode ser interessante, porque na primeira revolução industrial, a Inglaterra vem, precisava de um mercado consumidor, eles criam a indústria baseada em vapor, precisa do mercado consumidor, atinge países como o Brasil, escravocratas, para libertar os escravos, para que esse escravo possa ser o novo mercado consumidor da revolução industrial que está nascendo. Fica com essa informação, beleza? Agora, você imagina na revolução 4.0, uma indústria, uma cidade, que tem a indústria A, B e C, onde, imagina que a gente está fechado num arredoma, ninguém pode sair, né? Então, o pessoal da indústria trabalha na indústria A, a indústria A vende para B e C, a indústria B vende para A e C, a indústria C vende para B e A e B, beleza? Fechado, o ciclo fechado. Aí, a indústria A, bonitona, chega lá e automatiza o processo, demite todo mundo. Então, está todo mundo no centro demitido aqui agora. Aí, pô, está vendendo quem? Ela está se dando bem, porque B e C ainda estão no processo manual. Aí, o cara da indústria fala assim, não, agora eu vou automatizar também e C também resolve automatizar. O que acontece? Todo mundo desempregado no centro, três indústrias automatizadas, a pergunta simples é, para quem que eles vão vender? Já parou para pensar nisso? Então, de cara, você percebe que a gente vai ter que criar um novo mercado consumidor, que eu não sei ainda como é que é, mas isso vai rolar. Entende? Porque a automatização, ela pode acabar até com a industrialização, se você parar para pensar. Não é? Então, ela precisa ser criada, assim como foi criado na primeira revolução, agora nós teremos, que teve que ser criado um novo mercado consumidor, agora também nós teremos que criar um novo mercado consumidor. e de certa forma, aí vem o otimista, né? A IA pode ser libertadora. Porque, cara, trabalho mecânico, tipo, já viu aquele filme Tempos Modernos do Chaplin? Isso não é para homem, não. Isso é para a máquina. Na verdade, o trabalho mecânico, a máquina está recuperando o trabalho que ela dela. Certo? O trabalho mecânico é da máquina, não pertence ao homem, caramba. O homem foi feito para pensar, ser criativo, ser emotivo, ter paixão, entende? É diferente a parada, certo? Respondi? Encerrado do encerrado. Beleza. Obrigado, gente. Valeu? Até mais. Vamos ver, deixa eu... Espera aí. Está dizendo que eu estaria aqui do lado respondendo a pergunta. Eu estarei andando, saindo e respondendo a pergunta, beleza? que eu tenho que ir embora para correndo agora meio-dia.